Gente, então, chegamos aqui, a gente abre a porta, né, já sai aqui na sala. Aqui tem esse sofazão bem grande, né, pra cá, pra essa porta aqui, é o banheiro, e aqui é a cozinha, aqui na frente tem o móvelzinho aqui com a TV ali no cantinho, tem algumas comprinhas que a gente fez, eu vou mostrar pra vocês, mas primeiro eu vou mostrar o quarto, tá? Aqui, ó, é a porta da onde a gente veio, tá? Coloquei uma toalhinha ali, o vidro não é transparente não, mas assim eu senti mais confortável, porque tem uma das nossas malinhas que a gente tava mexendo, e esse daqui é o quarto, tá vendo? Tem uma porta aqui na frente, que dá pra fazer essa divisão entre a sala e o quarto, tá vendo? Bem grandona, ó. Vamos lá. Esse daqui é o quarto, tem essa cama aqui, que inclusive tá bagunçado porque a gente tava deitado, né? Aqui é um armáriozinho, tem também aquecedor, né, e um abajur. Aqui do lado das camas tem os gaveteiros grandes, também tem aqui, aqui na frente, mas a gente não tá usando isso não, tá? E logo aqui no cantinho, ó, tem um guarda-roupa grandão. Aí pra abrir, ó, só tu empurrar a porta assim, que ela abre um pouquinho, tá vendo? Ela tem até um pininho aqui, ó, justamente pra isso. E aqui tá a nossa baguncinha, ali embaixo eu botei as malas, né, a outra grandona também tava aqui, nesse lado. Alguns sapatos nossos, casacos e as nossas roupas que a gente comprou. Tava um pouquinho bagunçadinha assim porque ainda não tive tempo de arrumar, tá, gente? Aqui é vida real. E o guarda-roupa é bem grande, ó. Essa tábua aqui é uma tábua de passar, eu acho, tem uns cabidezinhos aí, que não são nossos, e ali em cima ainda tem um espaço. E olha como ele é grande, muito grande mesmo. E aí, a gente finalizou aqui o quarto, tá? Ó, bem legal. Ah, outra coisa muito legal aqui. É isso daqui, ó. Isso daqui, esse cinza, é uma capa pro edredom. Porque aí na hora que lavar, manda lavar esse daqui, ó. É lógico que vai ter uma hora que vai ter que lavar o edredom, tá? Mas assim, pra ter mais praticidade no dia a dia, entendeu? E porque isso daqui é uma coberta muito pesada pra aguentar o frio daqui. Então, pessoal, faz isso, né? Que aí fica mais fácil pra lavar no dia a dia. Aí não precisa tá lavando o cobertor várias vezes, né? Então, bem legal, bem confortável a cama também, gente. O aquecedor aquece muito bem. E antes de dormir, a gente dá uma ligadinha nele pra o quarto ficar mais aconchegante. Bom, vamos lá. Vamos pra sala. Aqui tem um sofá bem grandão. Ele é reclinável, né? Desses que puxa. E já tinha umas almofadinhas aqui no sofá, tá? Aqui nesse cantinho tem a minha mochila que a gente acabou de chegar. Uma sacolinha ali que a gente foi lá no shopping. Inclusive, vai sair vídeo pra vocês no canal, tá? E agora a gente vai ver o banheiro. Pra quem não sabe, os banheiros aqui em Portugal ligam a luz pelo lado de fora, tá? Aí, ó. Vou ligar pra vocês. Vou abrir aqui, ó. O banheiro aqui da hospedagem é assim. A gente tá aqui no Airbnb, tá bom? Tem o vaso sanitário aqui, né? A parte aí de tomar banho, o boxe, né? Ali no cantinho tem as nossas toalhas. Tem algumas coisas aqui, né? Que geram da hospedagem. Só a minha prancha de cabelo que tá aqui. E a pia. Um espelhinhozinho aqui, ó. Deixa eu aparecer pra dar um tchau pra vocês. E é isso, gente. Umas blusas aqui em cima. Aqui tem esse aparelho que aquece a água. Tá? E esse é o banheirinho. E ali é a sala. E lá o quarto onde a gente tava. Aqui é a sanita, né? O vaso sanitário, como chamam aqui. E aqui em Portugal, o banheiro se chama casa de banho. Deixa eu apagar a luz aqui. Vamos fechar. Ainda aqui na sala, vou mostrar pra vocês aqui na frente, ó. Tem esse armáriozinho aqui bem antigo. Com uma máquina de escrever, inclusive. E uma TVzinha. A gente já ligou a TVzinha pra assistir uma... Né? Alguma programação. E uma curiosidade, gente. Aqui em Portugal, pega muito canal brasileiro de novela brasileira. É por isso que eles conhecem tanto da nossa cultura. Porque na TV deles passa vários canais com novelas do Brasil. As novelas da Globo, né? Então, bora lá. Continuando aqui o tour. Ali tá Andinho. Né? Essa mesinha tava um pouquinho pra cá. A gente só colocou ela ali porque eu precisei ligar o computador. Que eu vou editar vídeo pra vocês. E aí conseguimos ligar só na tomada lá na pia, né? Bom. Aqui, ó. Nesse espaçozinho aqui. Aqui tem uma janela grandona. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí dá lá na rua. Onde a gente mostrou aí. Que é a rua aqui da hospedagem. Aqui nesse armáriozinho tem algumas decoraçõezinhas ali. Que são aqui da hospedagem. Isso daqui são algumas comprinhas que a gente fez ali no mercadinho. Ali embaixo, tá? Aqui nesse armário tem uma geladeirinha pequena. Um frigobar, né? Não sei se tem outro nome lá no Brasil. Aliás, aqui em Portugal tem algumas coisinhas ali que a gente comprou que tá na geladeira. E do outro lado tem uma máquina de lavar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Tudo embutido e fica assim. Quando fecha fica tudo arrumadinho, né? Bem legal. A gente ainda não usou, mas eu também creio que a gente não vai precisar. Bom, gente. Aqui é isso. E aqui tem a pia. Deixa eu ligar a luz aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Vamos lá. Aqui tem um fogãozinho de placa, tá? Que a gente cozinhou ontem, deu tudo certo. Um forno, tá? Aqui tem uma gaveta, um gaveteiro, né? Que dá pra guardar panela, essas coisas. Aqui embaixo do forno, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tem uma gaveta de talheres. Tá vendo? O forno tá aqui, ó. O forno é bem grandinho, ó. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha lá. Tá vendo? Bem grandinho ele. E aqui do lado é só um armário de guardar material de limpeza. Mas eu creio que aqui é um espaço também pra colocar o lixo. Porque ele tem esse suportezinho aqui, ó. E eu já vi algumas pessoas mostrando que esse suportezinho é pra colocar lá todo o lixo. Então, tipo assim, fica tudo embutido, né? Fecha os armários e a cozinha fica limpinha, né? Vamos só abrir aqui pra vocês, abrir? Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui é uma gaveta que tá vazia. Tem uns materiais aqui de construção. Com uma coisa que é do dono aqui do Airbnb. E... Pronto. Aqui em cima é o fogãozinho que eu já mostrei pra vocês. Essas panelas, esses copos, esses utensílios são tudo daqui. A única coisa que a gente comprou foi esse alho em pó, né? Esse sal e o pimentão doce, que é o nosso colorau do Brasil, né? Tudo aqui, ó. Tem uma vasilha aqui com alguns talheres, que foi o que a gente usou ontem pra cozinhar. A pia é bem funda. Gente, isso daqui é maravilhoso. Que não respinga muito aqui em cima, né? E ali tem uma escovinha e sabão pra lavar, tá bom? Aqui nos armários de cima, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nesses armários aqui de cima, tem algumas coisinhas de mansão da hospedagem. Aqui não tem nada nesse armário. Nesse daqui, tem uma máquina de café, que ela tava aqui embaixo. Que depois quando a gente for embora, eu vou colocar aqui de novo. Porque ela tava bem aqui nessa direção. Toma muito espaço aqui pra cozinhar e eu preferi colocá-la aqui dentro. Tem algumas combuquinhas aqui de porcelana, xícara pra tomar café e algumas coisinhas ali em cima. Vasilha, etc. E desse lado aqui, mesma coisa. Tem uns pratos, xícaras, umas taças e lá em cima tem uma máquina de... É uma tostadeira, né? De fazer tosta, como diz aqui em Portugal. Ah, e aqui tá a mesinha que a gente tá editando o vídeo aqui. E, inclusive, estou aqui no meu canal. Se você gostar desse vídeo, não deixe de se inscrever, tá bom? E... É isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Esse aqui é o tour pelo Airbnb. Tá aqui nessa água. E a fontinha... Gente, detalhe. Olha a cor dessa fonta laranja. Olha, ela é amarela. No Brasil, a gente sabe que fonta laranja é laranja mesmo, né? O sabor é igual. Só que parece que não tem tanto corante, né? Ou então o corante não é laranja. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo, né? A hospedagem aqui é bem aconchegantezinha. Por ser réis do chão, eu acho que é um pouco frio, né? Quando a gente acordou hoje, tava bem frio aqui dentro e lá fora tava um calosão. Mas, no geral, foi um ambiente bem legal, tá? A gente tá bem localizado aqui no centrinho de Lisboa. Bem no centrinho mesmo, gente. E essa hospedagem aqui custou cinco dias. É R$ 1.600, tá? Que dá aproximadamente uns 300 euros. Então é isso, gente. Esse é o tour pelo nosso Airbnb. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.